Oi, eu sou o Thomas, e nesses últimos meses, aconteceram coisas incríveis. Passageiros, passageiros, tivemos um problema, ó. Meidei, meidei, pouso forçado, meidei. Você quer saber por qual aventura eu passei nesses últimos meses? Caramba, gente, eu não tô conseguindo dormir de jeito nenhum. Muito menos eu. Mas o lado bom é que pelo menos eu já consegui terminar a leitura. Pelo menos passou a chuva. Esse monte de barulho de monstros. Então, querem escutar a história desse livro? Tá, vai, conte a história pra gente. Vamos sentar aqui. Olha, eu acho que, de todos os livros que a gente encontrou até agora, esse é o que tem os acontecimentos mais chocantes. Então, melhor prestar muita atenção e tomar cuidado daqui em diante, beleza? Tá bom. Olha, é o seguinte. Sabe aquele último assassino? Uhum. Aparentemente, aqueles recortes de jornais, parece que tinha um jornal local aqui. E ele era um minerador, vamos dizer assim. Mas ele nunca trabalhou. Ele nunca apareceu pra trabalhar. Na verdade, a companhia de mineração daquele velho não passa de uma fachada. A companhia não tem permissão legal pra minerar. Então, eles eram basicamente clandestinos que faziam aquilo sem legalização. Então, eles pegavam o quê? Em vez de pegar trabalhadores honestos, eles pegavam criminosos. O quê? Sim, criminosos que mineravam. Caramba! E um deles era aquele psicopata. Qual psicopata? O do... O do jornal! Agora, a questão... O Juanito! Agora, a questão é que é o seguinte. Aquele psicopata, ele nunca trabalhou um dia sequer. E parece que essa... Ilha... Não sei ao certo o que ele andou fazendo por aqui. Mas parece que ele matava as pessoas. Só pra poder ver as pessoas sofrendo. Aos poucos. E no final, ele pegava o crânio dela. Como parte de sua coleção. E como... Eu gostaria de dizer pra vocês tomarem cuidado, porque é o seguinte. Aquela trilha de sangue... É recente. O quê? Sangue não fica tanto tempo daquele jeito. Não, mas como assim? Sim. Eu acho que o Juanito ainda deve estar vivo. Não, é impossível. Diz isso pro sangue que ainda tá marcado no chão. Não, só se aquilo não for sangue. Se aquilo for outra coisa. Com certeza é de sangue. Tenho certeza absoluta. Então ainda... O Juanito ainda mora aqui? Pode ser que não seja ele. O que você tá esperando pra ir embora desse lugar, gente? Vambora. Como assim mesmo que não seja ele? Caramba, ele deve ter ido caçar alguma coisa. Não, não acho que seja tão recente assim. Mesmo assim... Porque ele tinha aquela vaca presa. Se for... Então, olha. A vaca tá viva. Exatamente. O que significa que ele deve alimentar aquela vaca. Ai! Vem, gente. Corra. Ai, vamos embora daqui. Mas talvez ele... Não sei. Com tanta coisa problemática. Essas coisas parecem zumbis e esses arqueiros. Talvez ele não consiga ter tanta sorte quanto a gente nessa ilha. Mas acho que ele já pode... Mas aquele velho tá vivo? Mas o velho mal deve sair de casa. Mesmo assim, ele deve ter ido a caçada. Corra. Nossa, quantos monstros... Meu Deus do céu. Acho que foi uma péssima ideia sair dessa hora. Eu também acho. É. Bom, vamos dar a volta na ilha e vamos achar um lugar seguro. O Ronito, né? Você tá maluco? Vira essa vó pra lá, cara. Não, olha o lado bom. Se a gente conseguir achar o Ronito antes que ele ache a gente... Podemos dar um fim nele. Ah, é? Antes que ele faça a mesma coisa conosco. Aham. Até porque nós somos serial killers também, né? Somos assassinos e tudo mais. É, eu e a doutora por enquanto não. Mas você já tem o histórico com aquela bruxa. Mas eu nem sei se aquela... Ah... Mas não foi a minha intenção. Você acha que eu não vou conseguir matar um humano? Aquilo foi reflexo. Reflexo porque ela tava te atacando, né? Você vai esperar o quê? Ele te enfiar uma faca no meio da barriga pra você poder fazer a mesma coisa com ele? Aqui, aqui. Acho que a gente pode ficar aqui. Tá, mas geralmente será o Kiddles. Não pega você... Não pega você de frente. Pega você desprevenido. Pior ainda. Ele pode estar observando a gente há algum tempo e a gente nem sabe disso. Não, cara. Isso não pode ser. Eu acho que vocês estão ficando loucos. Isso sim. A gente tá ficando louco. Você tava falando que o velho, que era o assassino? É, mas é mais óbvio. A gente pelo menos viu ele. Que encontrou ele. Mas ele não tentou matar a gente ainda. Porque talvez ele seja o serial killer. Não. Eu não. Talvez sim. Geralmente serial killer, serial killer, serial killer. Eu não sei falar isso no plural. Mas... Serial killer. Serial matinal. Nas séries que eu assistia, eles sempre tinham duas personalidades. Eles eram a pessoa que eles precisavam ser na frente das pessoas. Mas quando eles estavam sozinhos, eles... Caramba. Não, a gente tá amanhã sendo. Ai, meu Deus do céu. Vamos continuar dando a volta nessa ilha. Cadê as outras ilhas? Eu acho que a gente foi pra lado errado. Será? Eu não me lembro de ter passado por aqui. Eu também não. Ai, caramba. Gente... Que isso? Isso não é igual aquele... Não é aquele mapa? Igual aquele mapa? Sim. Será que a gente errou e achou um tesouro por acaso? Então deve ter um tesouro aqui. Dentro desse negócio. Mas acho que a gente deve perder tempo procurando isso? Sim. Qual será? O killer aí? Mas a gente nem tem certeza se ele tá aí. Ele pode ter morrido e ido embora junto com os outros... Sim, aquela vaca ainda tava viva. Pera, aqui em cima tem um baú... Olha isso. Gente. Aqui embaixo. Gente. O que foi? A calça de tonátil. O quê? A calça de... Embaixo tem... Essas coisas de ouro também. Pera, essas coisas de ouro devem valer alguma coisa. Dá pra vender por um bom preço. Gente, só faltam duas partes do... Só faltam duas partes da armadura de tonátil. Sei lá o nosso, cara. Tonátil. Isso aí. Caramba, esse era o tesouro. E isso aqui? Isso aqui tinha uma armadura... Eita. O mapa do tesouro 10 eu nem vi. Eu peguei já. O que que tinha aí? Tinha uma armadura de ouro. O quê? Esse mapa aqui eu não entendi nada. O quê? Deixa eu ver. O mapa do tesouro 10. São coqueiros. Isso aqui é uma trilha? Doutora. É, parece ser uma trilha que risca e depois dá um buraco. É isso aqui. Deixa eu ver. Tá. Doutor, tem outro livro falando sobre tonátil. Deixa eu colocar essa calça de ouro. É tonátil ou tonátil? Como que é o nome dele? É tonátil. Tonátil. Eu coloquei essa calça de ouro, porque mesmo eu não tendo nada, ouro, mesmo não protegendo porcaria nenhuma, pelo menos vai ajudar. Não, você vai arranhar a armadura e não vai valer nada depois. Gente, vem. Segue a trilha de ouro. Ouro é ouro. Qualquer coisa a gente derrete e transforma em barras. Não tem problema. Vocês estão seguindo a trilha? Sim. Será que é essa a trilha? Aqui, ó. É essa mesmo. Não, eu acho que não. Não, pera. Não, pera. Tô falando da trilha do mapa. Sim, sim. Tô falando que é a trilha que você pediu pra gente seguir. Ah, sim. Só tem uma. A trilha do mapa parece mais uma trilha que não tem paradas. Ó, a trilha continua aqui, ó. Vamos ver. Mais uma vaca, outra vaquinhas, galinha. Ai, meu Deus do céu. Tá, a gente saiu na... Eu queria saber o que são esses negócios aqui. Eu também. Será que eles indicam o começo de uma trilha? Pode ser. Aqui tem mais trilha, gente. Aqui ela sobe. Vamos, vamos embora. Vem, doutora. Pela praia. Uh-oh. Doutora? Gente. Doutora? O que foi? Doutora! Aqui, vem aqui. Cadê vocês? Estava chegando. Cadê vocês? Estamos aqui na casa desse monstro. Isso que eu ia dizer, que a gente deu a volta. É. Ou a gente corre o lado errado, não sei. Você não acha melhor a gente levar a vaca pro abrigo? Tem sangue e carne ali. Cadê a vaca? Eita. Meu Deus. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. É verdade, é verdade. Ele tá vivo. Não, pera. Pode ter sido aqueles monstros. Fica quieto. Vem logo aqui. Ai, peraí. Achei cugumelos. Doutora. Doutora. Ai, isso é importante. Vocês querem viver ou não? Doutora. É por isso mesmo a gente quer viver. Vamos. Parece que não. Pra onde a gente vai agora? Qual das ilhas? A gente tem que ir pra aquela ilha. O que vocês acham da gente ir até o velho? O velho? É, tem um tesouro lá do ar dele. A gente precisa ir com o velho e conversar sobre isso. Tá bom. Certo. Talvez ele saiba alguma coisa.